Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, confira agora os resumos dos capítulos da novela Terra Prometida, dos dias 8 e 9 de abril de 2024. E fique por dentro dos próximos capítulos da novela da Record TV. Novela Terra Prometida, capítulo de segunda-feira, 8 de abril de 2024. A Yudi questiona o encontro de Mara com Jéssica. Ela desconversa. Samara e Leia reclamam da presença dos forasteiros no acampamento. Jéssica agradece pela companhia de Iru. Enciumada, Leia pergunta se que Moel se encontrará com Yana. Ele nega. Josué diz que Aruna não deve se cobrar tanto e se declara para ela. Leia diz que precisa falar com Tobias. Rakau e Bogotá são bem tratados por Eleazar e Phineas. Enquanto passeiam pelo acampamento, Leia diz ter visto a Dara e Samara pensa que a mãe está louca. Felizes, Josué, Aruna dançam. Leia para a mulher e vê que não é a Dara. Lini e Mireu conversam sobre a princesa Ursula. Adonis Ebeck impede que Abu acompanhe na visita às prisioneiras. Mireu diz que vai esperar o tempo certo para conquistá-la. Adonis Ebeck se consulta com a rainha e a rainha mãe, as prisioneiras. Laís pede perdão à família de Caleb. Zareg agradece a recepção de Pedael. Elias trata Jéssica, com educação. Milá pede proteção a Deus. Bogotá diz não ver a hora de executar Phineas. Zareg diz que Bogotá não deve pensar em se vingar de Phineas agora. O mensageiro do reino de Gibeão procura por Zareg no palácio de Adonis Ebeck. Mireu avisa que os nobres foram vistos comprando roupas velhas na taberna de Ula. O rei de Jerusalém avisa que é preciso descobrir o que está acontecendo. Josué, Aruna jantam na tenda de Kemuel. Samara fica enciumada. Novela Terra Prometida, capítulo de terça-feira, 9 de abril de 2024. Rabi diz que Mara pode ser a culpada pelo ataque do leproso. Samara diz que acabará com a felicidade de Aruna. Úrsula que não confia no rei Zareg. Disfarçados, Zareg, Rakal e Bogotá fingem gostar da companhia dos hebreus. Adonis Ebeck pede para Mireu refazer o caminho, diz Zareg. Ula diz não saber do paradeiro dos nobres. Leia se desespera ao ter um pesadelo. Kemuel a ampara e se declara para esposa. Aruna agradece pelos conselhos de Ana. Eleazar fala sobre Phineas com Bogotá. Samara conversa com Tobias e diz que é preciso acabar com Yana. Adonis Ebeck recebe Uau, rei de Hebron, e Jafiá, monarca de Laquis. Eles planejam dizimar o povo hebreu. Zareg se finge de bom moço e agradece a hospitalidade de Josué. Rakal dá em cima de Mara. Adonis Ebeck, Uau e Jafiá entram em um acordo e comemoram a aliança. Elias mostra interesse em Lais. Leia aconselha Samara a esquecer Aruna. Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial. Os resumos da novela Terra Prometida é disponibilizado pela Record TV e pode sofrer alterações sem aviso prévio, de acordo com a edição final realizada pela emissora. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no valeu para o canal crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela Terra Prometida, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo, fui.